Como você diz, no exército, subimento do projeto de lei no ano de 2020, de 20 de abril de 2020, dispõe de uma extensão do sério público municipal da Feira Municipal de Nobre e da outra esponha de lei. Dito o presente do projeto de lei, homenageado a idosos cidadãos, Sra. Luísa Romeira Domato, popularmente conhecida por Dona Lúcia. Dona Lúcia, mora casada com uma Natália, um dia do meu abraço, tiveram cinco filhos. Sua trajetória, como o ministério, começou de modo... Tudo o que era produzido em sua chaca era vendido de porta em porta para o sustento de sua família. Por volta do ano de 1984, ela e a família começaram a vender seus produtos na Feira Municipal. Salgado, bolo de arroz, rapadura e demais produtos produzidos em sua chaca. Ainda pela madrugada, aos fins de semana, montavam sua barraca na Feira Municipal para comercializar seus produtos. Seu meio de condução para transportar os produtos da chaca até a Feira era um caminho de mão. Ao passar dos anos e muita luta, a Feira Municipal foi se evoluindo. Com isso, os comerciantes cresceram junto. Luísa, Dona Lúcia, muito dedicada, trabalhava dias e noites para conquistar seu objetivo. Dona Lúcia dedicou-se ao seu trabalho, sendo um exemplo de mulher e deixando para todos muitos ensinamentos. Seus filhos seguem dando continuidade ao seu trabalho na Feira Municipal. Faleceu em 16 de fevereiro de 2020, com 76 anos de idade, tendo deixado de exemplo uma vida honesta, digna e corajosa. Enfrentou a vida com muita honra e serenada. Por essas e outras razões, busca-se, por meio do presente projeto de lei, prestar a verdade ao posto da senhora Luísa Romero Donato, exposta a si, razão de minha iniciativa. Subimento o assunto a essa casa de leis. Contando com a aprovação da matéria em falta, renovo ao termo os meus protestos de levada em estima e em descanso de consideração. Cabinete do Prefeito Municipal, de Novos, Mato Grosso, 28 de abril de 2020, Leu Serrano, Prefeito Municipal. Qual o projeto? O projeto de leis no ano 22 de 2020, dispõe de sua redornação do prédio Público Municipal da Feira Municipal de Novos e da Outras Providências. O Prefeito Municipal de Novos, Mato Grosso, Sendo o Serrano, no uso de suas atitudes alegais, faz saber a todos os habitantes do município, que a Câmara dos Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O prédio Público Municipal da Feira Municipal de Novos, deve vener a sear Luísa Romero Donato Dona Lúcia. Palácio único. A administração pública promulgará a placa de identificação para ser atiçada no local. Artigo 2º. Esta lei terá ligado na tarde de sua publicação e revoga as disposições que são contrárias. da Veleiro, Prefeito Municipal de Novos, em 28 de abril de 2020, Deus do Serrano, Prefeito Municipal. Incluído a matéria, eu passo para vossa excelência a palavra. Obrigado, secretário Magal. O projeto de lei 021-2020 que dispõe sob autorização para construção memorial em homenagem à senhora Paulina Dias da Silva e da outras providências. Quem for valorar, tem que votar, quem for votar e tem menos 10. Obrigado. 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 3, 2, 1... Ao vivo no ar no YouTube. Nilson Filho, estamos ao vivo no YouTube, em SESTV Web. Sessão extraordinária, a honra que provou uma homenagem, através do memorial, para a sua irmã, a professora Paula, que tem uma grande história política e novas, né? Marcos, muito bom dia. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos que acompanham a gente no YouTube, no Facebook também, pelo canal do NCC TV Web. Para a gente da família Pedroso, né? Dias Pedroso, é muitíssimo importante, a família toda fica aí feliz com essa homenagem que o prefeito, o senhor Lossi, está fazendo a nossa vice-prefeita, que é, por sinal, a minha irmã, a professora Paula. Eu falo a você assim, em nome de toda a família Pedroso, Dias Pedroso, a gente está sentindo muito honrado, muito feliz por essa homenagem. Muito obrigado, senhor Lossi, muito obrigado, dona Cecília, toda a equipe da Prefeitura, por essa linda homenagem, merecidamente à nossa querida Paula. Isso que eu ia falar, é uma homenagem merecida, e resume toda a história de vida da Paula, né? Sim, agora há pouco a gente acabou de voltar aqui, né, para poder concretizar essa homenagem. A Paula, que tem um histórico familiar, primeiramente, familiar muito lindo, com seus irmãos, com seus filhos, com o esposo que deixou. 12 anos na vida pública, né, como vereadora, mais 4 anos como secretária, e realmente ficou 2 anos, quase 2 anos, como vice-prefeito. O Paulo nos deixou um grande ensinamento, viu, Marcos? Sobre o que é ser humano, sobre o que é viver e fazer a política. É uma homenagem, tanto no posto, como no memorial, né? Sim, é uma homenagem dupla, né? Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer, de coração ao senhor prefeito, por essa homenagem à nossa querida Paula. Fábio Jr. Obrigado.